A história adiante dos nossos olhos, fazendo pulsar fortes nossos corações. A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. Cristiúma contra Palmeiras. Estou aqui com o Maestro Bruno. Fala, Maestro. Tudo bem? Fala, Paulinho. Bem-vindo. Tudo certo? Caio Ribeiro, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola. E digamos, rolando bacana, com jogos no jogo aberto, times abertos, Caio. Está muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheio de confiança. E a expectativa vai crescendo, porque está chegando a hora do jogo. 24 graus de temperatura, solzão. Autoriza a bola rolando, começa. E na Globo você acompanha todos os detalhes. Não é um lateral bem ofensivo, mas os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas um muito mais. Na medida em que os gols forem acontecendo, a bolinha vai pintando aí na tela da Globo. Todos os jogos com a bola rolando. Troca passos, valorizando a pós-tebola. Segue insistindo. Trabalhando. Muita troca de posições entre eles ali. Palmeiras. Com fé no pé. Pé na esquerda, pode criar para o chute. E a bola foi da direita. Veja o que tinha que ser feito, do azar. Já recupera a posse de bola. Aí o argentino. Nem lamentar. Pode se lamentar mesmo. Segue insistindo. Veja o posicionamento, a importância de ter sempre um dos dois criadores do time voltando para ajudar a organizar a jogada. Já passamos de 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. São os grandalhões. Sumiu para atirar. Para atirar. E a bola vai pela linha de fundo. Escandeio. Tira mais uma. Gustavo Gomes. Bateu para o gol. Chegou cortando. Nem lamentar. Pode se lamentar mesmo. E não concordou não. Está balançando a cabeça lá no sentido negativo. Aí tenta o passe mais à frente. Aí contra já recebe. Bateu para o gol. Palma. Isso é impressionante. Palmeiras. Toca curtinho. Fim de papo no primeiro tempo. 0 a 0. Terminou 0 a 0 no primeiro tempo. Isso a gente está aqui acompanhando. Bola rolando no segundo tempo. Pela direita. Do seu televisor. Cris e uma. Do lado esquerdo. Do seu televisor. Palmeiras. Tentou um toque. O toque saiu forte demais. Entrada por trás. Olha só. Entrada dura. Para a cobrança. Cris e uma. Aí a bola com o Rony. Troca passes. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Bateu para o gol. Consciente. Fez o que tinha que ser feito do azar. Cris e uma. Daqui a pouco vai mexer. Pimba. Linda defesa. Vai até a linha de fundo. Fez a falta. Na cobrança. Vem cobrança. Será que vai. Toca curtinho. Toca curtinho. Se movimenta. Beleza de toque. Um chutão para o ataque. Agora vai ficando com a bola. Isso é Rafael. Na esquerda. 28 minutos do segundo tempo. No carrinho quase atingiu. Na cobrança. Pé direito. Faz o levantamento. Bota para correr. E se manda. Vem pela meia esquerda. Tentou o passe. Não recebendo. Já protege. Se movimenta. Fez o levantamento. Olha a bola perigosa. O que é que é a brincadeira? Tira mais uma. Tira mais uma. E vai sair jogando. Quem sabe um gol agora. Nem lá nem cá. Pode se lamentar mesmo. Não concordou não. Está balançando a cabeça lá. No sentido negativo. Na cobrança. Aí tenta o passe mais à frente. Bateu. Pé esquerdo não saiu legal o chute. Traz para o pé direito. Preferiu servir atrás. E sai jogando mais uma vez. Ficou com ela. Carregou. Pimba. A bola volta. Arruma os canteiros. Levantamento. Na primeira trave. Tirou de lá. Salvando a pátria. Habita. Fim de pá. Um jogo eletrizante. Continua comemorando esse empate. Foi heróico realmente. Foi heróico realmente.